Fala galera da Correira ao Partes, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Ó, o sítio é isso aí, é bichinho no rosto, tem as coisas todas, mas vão escutar barulhos de pássaro aí? Eu acho que não tem melhor som de fundo do que o som da natureza, não é mesmo? A gente fica dentro de estúdio ou dentro de escritório onde a gente grava, o máximo que a gente escuta aí é som de carro, buzina, caminhão, poluição. E quando a gente tá aqui vai ter direto esses bichinhos aqui na cara, vai ter o passarinho ali cantando, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que também vai ter aqui. Já tem outro vídeo aqui no canal de eu mostrando as maritacas que fazem ninho aqui no meu telhado, olha lá, tem casinha do João de Barro, que eu não sei o que aconteceu, que eles destruíram ela aqui por agora, tadinho, deve ficar um tempão pra construir a casinha, e eles deram um jeito de quebrar lá, passarinho pra lá, e aqui a gente fica mais ou menos desse jeito, tá bom? E se tá gostando desse vídeo já, deixa o joinha, pela natureza, se inscreva no canal, por mim, e ative o sininho das notificações se quiser me escutar falando mais sobre GoPro aí na sua cabeça, tudo bem? O vídeo de hoje foi pra poder falar quais acessórios aí que vieram da 8 que servem na 9. Então, um vídeo bem curto, porque é realmente bem simples, os acessórios que vieram da 8 que encaixam no pezinho, embaixo da câmera, são todos os mesmos, a base veio a mesma, e a GoPro mantém essa base desde a Hero 1, Hero 1 ou Hero 2, se não me engano, que já saiu tem muito tempo, até hoje. Então, você pode usar todos os seus acessórios aí que vai servir sem o menor problema. Leandro, quais são os acessórios diferentes? Os acessórios diferentes são os que encaixam na câmera, porque a GoPro 9 veio um pouquinho maior, um pouquinho mais larga, veio mais cheinha, então, caixa estanque, por exemplo, já não serve mais, a caixa estanque da 8 pra 9, você vai ter que trocar, tá? Por causa das diferenças de dimensão, você vai ter que trocar também. Trocar não, né? Se você quiser adquirir outra ou reaproveitar, que não vai servir. A bateria da GoPro, que nessa câmera, por ela ter um visor maior na frente, as baterias não servem, porque consome mais energia, e eles aumentaram o tamanho da bateria da GoPro pra dar conta desse visor na frente. Agora, na GoPro 9, antigamente na 8 não tinha, mas na 7 tinha. A lentezinha frontal, que é o que protege o sensor ali da câmera, né? A lente da câmera voltou a ser removível. Na 7 era removível, na 8 era embutida, e agora na 9 veio o removível de novo. Esse é um dos motivos que não cabe à caixa estanque também, e também não cabe nenhum filtro que você tiver pra 8, não vai caber na 9. O filtro tem que ser de outras dimensões, digamos aí, porque alterou os padrões, beleza? Então esses são os acessórios básicos aí, caixa estanque, o protetor de lente quadradinho, que agora é removível, a bateria e as películas. Esses são os únicos itens diferentes de uma GoPro da 8 pra 9, que você não vai poder utilizar. De resto, todos os seus acessórios, como colete, cinta pra cabeça, bastões, todos estes servem. Boias também, que são embutidas, não servem. Aquela boiazinha amarelinha que você segura no bastão serve numa boa, mas aquelas que você encaixa a câmera dentro, original da GoPro, não vão servir, beleza? Meu nome é Leandro, se você tem uma GoPro e está querendo se tornar um Pro na GoPro, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo do meu curso, para você virar um Pro na GoPro. Dá uma passadinha, olha lá, se estiver precisando de um destes acessórios que eu falei pra você, vou deixar o link do meu site na descrição também, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Leandro da Go Hero Parts, joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho